Quando alguém está dizendo para você, olha, deixa comigo porque eu vou orar lá no monte, eu sou agora o seu guia espiritual, eu sou o seu protetor espiritual, você lê esse versículo para ele aqui, ele ainda falando quando uma nuvem luminosa os cobriu, você fala, não meu querido, eu tenho já quem está me cobrindo espiritualmente, é o próprio Deus que me cobre, nós temos aqui Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, eu não preciso de mais ninguém, a não ser para me ensinar, me ensinar a palavra, me ensinar alguma coisa, mas para ser o meu guia, para ser o meu protetor, para ser aquela pessoa que eu preciso perguntar para ele como que vai a minha vida espiritual, isso não, aí meu querido, você está equivocado, tanto quem quer ser o guia espiritual, o protetor espiritual do outro, do que aqueles que se colocam debaixo do outro, porque é você e Deus querido, quando você morrer ou quando Jesus vier, ele não vai perguntar ao pastor, vem cá, cadê aquelas ovelhas que estavam aqui, que você estava cobrindo ela espiritualmente, vai fazer isso não querido, Jesus vai chamar você e perguntar assim, olha, e você, por que você não foi fiel a mim? Ah Senhor, porque o meu guia espiritual, porque o meu pastor, ele era o meu protetor espiritual, ele tinha que dominar sobre mim, e ele me orientou Senhor, mas eu não quis, eu obedeci a ele, vamos dizer assim, eu obedeci a ele na risca, e o Senhor disse assim, mas quem falou para você, que ele também, que ele é melhor do que você? Quem disse para você, que ele é o seu guia espiritual? Quem disse para você, que ele é o seu protetor espiritual? Quem disse para você, que ele que vai te proteger espiritualmente? Quer dizer, então, que se ele para o inferno, você também vai junto? Se ele pecar, você vai pecar junto também? Porque Deus olhou do céu para a terra, não viu um justo sequer, e continua não vendo. Continua não vendo. Agora, querido, ficar debaixo da proteção de um homem, é muito arriscado. Um homem pecador, você está correndo é risco de se escandalizar, por isso que tem muitas pessoas que, quando estão na igreja, o pastor peca, ele cai. Vai junto. Por quê? Porque, na verdade, o pastor ou o líder ensinou a ele, que ele é o guia espiritual dele, que ele é a proteção espiritual. Querido, queridas, toma cuidado com isso, porque o próprio Deus é o seu orientador. E Deus está dizendo aqui, através dessa nuvem, dessa proteção, ouviu-se uma voz do céu, Deus dizendo, esse é meu filho amado a quem me compraso. Esse é o meu filho amado, olha o que diz assim, é o meu filho que me agrada, que eu tenho muito agrado dele. Ou seja, ele cumpriu, ele cumpre com aquilo que eu faço, que ele veio fazer a ele ouvir. O que eu faço, o meu filho amado, olha o meu filho amado a quem me compraso. Obrigado.